Essa investigação começou em 2013, em 2015 ela teve a primeira fase ostensiva dela, as primeiras buscas foram realizadas, o trabalho está sendo realizado em conjunto a Polícia Federal, Receita Federal e a Controladoria Geral da União. E durante essa quinta fase, em decorrência da continuidade das práticas deletivas, durante as investigações foram comprovadas que mesmo depois da deflagração de várias fases, da primeira à quarta fase, essa organização criminosa continuou o desvio de recursos públicos. Há registros, inclusive em 2016, da continuidade da prática deletiva, isso até mesmo justificou essas medidas, as prisões que foram decretadas, as prisões preventivas que foram decretadas pela justiça. Agora vou passar a palavra para o doutor Mazotti, que pela parte da Polícia Federal vai fazer um breve resumo dessa quinta fase da operação do Mazotti. Muito bom dia a todos, como o doutor Kubas relatou, eu acho que vale a pena, num primeiro momento, a gente fazer uma pequena regressão do que foi a operação do Mazotti, O Mazotti é visto que a quinta fase, ela é um promulgamento de todas as fases da Lama Asfáltica, que ela foi concatenada. A Lama Asfáltica começou como uma investigação de fraude à licitação, direcionamento de licitação e execução de contrato com superfaturamento e desvio de recurso público. Houve a comprovação de servidores públicos envolvidos nesse tipo de desvio e a primeira fase, ela teve apenas buscas e apreensões. Também na primeira fase, começou a se demonstrar que não era só o segmento de estradas que estava sendo objeto de fraudes em licitações e superfaturamento. Outros setores também, inclusive, um contrato estabilizado entre o governo do Estado e a gráfica alvorada para aquisição de livros paradidáticos. Passado cerca de um ano da defloração da primeira fase, teve a segunda fase, a Fazendas de Lama, onde a investigação migrou pelo foco da lavagem de dinheiro. Se notou que havia também lavagem de dinheiro na investigação, com a utilização, pelos membros da organização criminosa, de familiares e de empresas para ocultação e dissimulação do capital oriundo das práticas delitosas. Nessa fase, houve a simulação de contratos de aquisição de máquinas, de deslocação de máquinas para fazer estradas, por parte da empresa JBS, das empresas Aze e Proteco, e de outras que também pagavam propina, simulando o aluguel de máquinas. Também havia transações, empréstimos, que acabavam não sendo quitados e que, no fim, eram lavados na compra de propriedades rurais. Posteriormente, tivemos a terceira fase da operação, que chamou a enviões de lama, que quando a gente percebeu que estava havendo uma dilapidação e uma ocultação do patrimônio por parte da organização criminosa, e a análise do material da segunda fase e da terceira fase redundou na quarta fase, que foi em maio desse ano, onde se chegou a que havia uma nova modalidade criminosa já descoberta, que eram as propinas pagas pela JBS em troca de benefícios fiscais. Essas propinas eram pagas por meio das locações fictícias, de repassas de valores a empresas e de doações oficiais de campanha. E nós entendíamos, naquele momento, da deflagração da quarta fase, que o André Kansi seria o operador do esquema, e isso foi divulgado quando da quarta fase. A gráfica alvorada também foi investigada naquela fase e também a aquisição irregular de livros. E se chegou também numa negociação não convencional da empresa Águas Guariroba com a Proteco pela aquisição de uma estação de tratamento que deu um lucro para a Proteco de um milhão, adquirida a estação de tratamento em um dia por um valor e revendida para Águas Guariroba um dia depois por mais de um milhão, um milhão a mais. E isso tudo redundou até esse momento. E aí eu conversei com o procurador que está encarregado da lama asfáltica. Não houve uma divulgação das denúncias já feitas, mas já houveram diversas denúncias por lavagem de dinheiro do senhor João Amorim, de familiares do senhor João Amorim implicados nesse processo de lavagem de dinheiro, do senhor Edson Giliotto, e de familiares e pessoas envolvidas nessas lavagens. São denúncias de várias modalidades criminosas, de vários atos que implicaram em lavagem de dinheiro. Então esse histórico, para contextualizar o que foi a Operação Lama Asfáltica até agora, ela é um concatenamento de uma investigação que começou em 2013 e nunca perdeu a linha e nunca perdeu o foco. E agora chegou na quinta fase. A quinta fase teve um incremento a partir da delação premiada da JBS que, diga-se de passagem, a lama asfáltica na quarta fase chegou por meios convencionais de investigação em muitos dos documentos e muitas das conclusões que foram tiradas depois da delação da JBS. Inclusive, na quarta fase, cumprimos busca e apreensão dentro da JBS. Apreendemos materiais que foram compartilhados judicialmente com a nossa congênere de São Paulo, a Delicorte de São Paulo, e foram utilizadas na Operação Insider Trading. Foram provas que ajudaram na Operação Insider Trading. Então, conseguimos chegar por esses meios convencionais de investigação. Corroborado a isso, conseguimos... conseguimos não. Fomos procurados pelo senhor Ivanildo da Cunha Miranda para fazer um acordo de delação premiada. Foi feito, foi realizado, e o senhor Ivanildo foi o operador do esquema de 2006 a 2013. A senhora Adéia Kanzi passou a ser a partir de 2014. Esse acordo de delação premiada está sendo tirado sigilo pela terceira vara aqui de Campo Grande e vai ser disponibilizado à imprensa pela própria vara, hoje é tarde. O acordo de delação premiada do senhor Ivanildo coloca que entre 2006 a 2013 ele recebia valores de propina da JBS e entregava ao senhor Putinelli valores em espécie ou depósitos em conta que o senhor Putinelli dizia quais eram as contas que deveriam ser depositadas. Isso de 2006 a 2013. O pagamento de propina era em razão dos termos de incentivo fiscais e eram na ordem de 30%. Na segunda fase da lama asfáltica nós chegamos a uma planilha localizada na casa do senhor André Kanzi que já denotava que havia um valor e 30% desse valor era um abatimento. Essa planilha foi localizada, ela foi entregue pela JBS na sua delação e depois também nessa operação em termos de depoimento é a mesma planilha. Só a da JBS tinha quatro linhas a mais. Então, era um pagamento de 30% em cima dos incentivos fiscais que eram concedidos. O senhor Ivanildo pegava esse dinheiro muitas vezes em espécie e recebia uma quantia por ser operador do esquema. inicialmente de R$ 60 mil a 80 mil e a partir de 2010 acima de R$ 200 mil. Foram repassados, segundo o colaborador, R$ 20 milhões na época da campanha para a última eleição do último período de governo. Foram repassados também pela JBS ao Instituto Ícone R$ 1,2 milhões e R$ 5 milhões para a gráfica alvorada. Obviamente, a colaboração premiada ela não é uma prova em si. Ela tem que ser corroborada. Ela é só um testemunho qualificado e foi feita, continuada a investigação. Foram tomados depoimentos dos executivos da JBS que confirmaram o que consta na colaboração. E-mails e documentos disponibilizados pelo colaborador confirmaram. As planilhas entregues pela JBS confirmaram. Ou seja, todo o conjunto que a gente conseguiu nas quatro fases da operação com as interceptações que tiveram antes da primeira fase as fiscalizações da CGU as fiscalizações da receita as operações, as deflagrações as buscas, os documentos tudo converge e tudo convergiu sendo corroborado pela delação e pelos depoimentos. Os executivos da JBS que ouvimos deram todo o caminho corroborando. Hoje, nas buscas já temos alguns vemos alguns documentos que também dão o mesmo caminho então a investigação ela não sai da linha que está sendo levada desde o início em uma sequência lógica. E aí agora para passar a parte da água dos guardirogas nesse sistema eu vou passar para o produtor José Paulo. Como bem falado o doutor Mazotti a gente tem trabalhado na operação desde 2013 numa linha de investigação de obras públicas para os validos didáticos e agora propina de corrente de isenção fiscal e simulações de prestação de serviço. Nessa fase a gente trabalha com prejuízo constatado de 85 milhões de reais nessa quinta fase somada aos fases anteriores a quantia monta um valor de 235 milhões efetivamente comprovado de desvio dos investigados. Envolvendo a empresa Águas Guairoba já na quarta fase foi descoberto uma simulação uma potencial simulação de uma aquisição de uma estação de tratamento de esgoto pela empresa Proteco e Águas Guairoba que acabou sendo muito lucrativa para a empresa Proteco. E nas buscas ocorridas na quarta fase na empresa Águas Guairoba evidenciam outras práticas com pagamentos de patrocínio para o Instituto Icones potenciais simulação de patrocínio de eventos que sequer ocorreram ou que a Águas Guairoba não tenha sido efetivamente a patrocinadora aquisições de livros jurídicos pela empresa Águas Guairoba livros que não se relacionam com a sua atividade de fim e esses livros sequencialmente eram doados para o Instituto Icones e distribuídos gratuitamente em congressos além da contratação de vários serviços advocatícios de assessoria jurídica sem um astro sem uma comprovação prioritária e isso monta uma quantia de quase 5 milhões de recursos transferidos da empresa Águas Guairoba para o grupo do ex-governador André Putinelli no período 2011 a 2017 queria passar a palavra agora para a Receita para a continuidade Bom, bom dia a todos esse trabalho ele só pôde chegar a esse ponto em razão da ação integrada entre a Receita Federal a CGU e a Polícia Federal como bem disse o Mazotti todas as provas foram convergindo para os mesmos fatos então o papel da Receita Federal nesse nesse trabalho foi de identificar o rastro do dinheiro então em razão do nosso trabalho e da forma como a gente trabalha o nosso serviço de inteligência conseguiu identificar mecanismos de lavagem de dinheiro e também nós podemos fazer alguns autos de infração então algumas fiscalizações foram efetuadas e em pessoas físicas e agora com a análise dos documentos que foram apreendidos novas portas podem ser abertas para novas fiscalizações como esse essa operação ela teve várias fases em cada fase foram abrindo novos horizontes para fiscalização e para investigação e foram identificadas cada vez novas pessoas físicas e novas empresas integrantes de todo esse sistema de distribuição de dinheiro então como havia uma circulação muito grande de dinheiro nós conseguimos identificar pessoas através do nosso serviço de inteligência e que foram iniciadas fiscalizações e essas fiscalizações em razão desse montante elevado de volume de transações e movimentações financeiras foram lavrados já autos de infração na ordem de 22 milhões de reais então os auditores fiscais já analisaram já fizeram os autos e já foram apresentadas defesas e estão em grau de recurso dentro da receita federal alguns nas delegacias instâncias de julgamento da receita e outros no CARF o que é importante é que esses autos de infração eles eles a gente tem toda um procedimento os auditores dão todas as possibilidades de defesa e surgiram maus documentos que embasaram e corroboraram as delações apresentadas e essa convergência forma um conjunto probatório um conjunto de provas que vão clareando todo o funcionamento do esquema então basicamente são vários mecanismos diferentes inicialmente eram aluguéis de máquinas que eram efetuados de uma forma desproporcional que seria impossível uma empresa conseguir alugar tantas máquinas ao mesmo tempo e em razão da análise dos estoques a gente identificou distorções e nessa fase agora do papiros de lama nós identificamos também aquisições de livros e aquisições de serviços advocatícios e prestação de outros serviços de consultoria que estavam com estão com fortes indícios de que os serviços não foram devidamente prestados então tudo isso convergiu para a fase atual que pode provavelmente vai abrir novas fiscalizações novas possibilidades de ter novos autos de infração tanto em empresas quanto em pessoas físicas após a análise dos documentos nós vamos identificar as novas fiscalizações esses autos podem ser efetuados por três motivos basicamente ou por movimentação financeira incompatível em que nós podemos identificar depósitos e se as pessoas não comprovarem a origem desses depósitos são lavrados autos de infração por acréscimo patrimonial a descoberta ou seja pessoas que adquiriram bens e não tem como comprovar de onde veio o dinheiro e não declararam esses valores para a Receita Federal então pode ser lavrado autos de infração e também por pagamento sem causa se uma pessoa jurídica recebe um dinheiro através de uma transação que não está bem demonstrada e efetou pagamentos que não tem uma causa verdadeira nós podemos também elaborar autos de infração então a Receita Federal atuou a partir desses pontos a partir